Nós vamos dar início... É português ou inglês? Pode falar em português... Pode dar uma mistura aqui. Também, pode dar uma mistura. Surpresa! Bom, vamos iniciar aqui essa última mesa deste evento, que está tendo uma boa participação, uma boa repercussão, e uma mesa bastante interessante, que nós teremos aqui, inicialmente, o nosso Keynote Steve, Ian Brown. I'm just introducing you, professor Ian Brown, to our audience here. Ele é um Business Professor aqui do Cyberbricks, e também, aqui na introdução aqui em inglês, um former Principal Scientific Officer at the UK Government's Department for Digital Culture, Media and Sport. Um especialista nesta área, que fará a palestra, a abertura desta mesa, que tem como tema central, Digital Strategies Towards the Greek Summit. E também contamos com a presença do Jefferson Nassif, que é um conselheiro de cibersegurança, do Gabinete de Segurança Institucional, do Escritório da Presidência, não é isso? Esse exército, o senhor está aqui. A Milian Wimmer, é isso? a diretora de Transformação Digital do Ministério Brasileiro de Ciência e Tecnologia, a Patrícia Sakovski, a economista-chefe adjunta do CAF, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Nilo Pasquale, superintendente da Anatel. Então, uma mesa com bastante representantes de órgãos do Estado Brasileiro atendente ao tema. Então, antes de iniciar, eu gostaria primeiro de solicitar a vocês, a gentileza, uma salva de palmas a todos aqui, presentes que vieram. Estão servidos a vocês também. E agora eu gostaria de convidar o Sr. Ian Brown a apresentar o seu discurso. Muito obrigado. 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 Obrigado a FTV, especialmente a Luca, por organizar esse excelente evento. I'm going to just talk briefly about some ideas where I think there is some interesting scope for cooperation between the BRICS countries in developing further their existing work especially in the areas of cyber security and digital competition I'll just go over some areas I think where there are some similarities between the BRICS countries clearly we heard some good discussion already about shared interests, shared differences in some cases it's not only the beautiful geography of course this is South Africa that the countries have in common so let me look at four areas first I think there are shared interests and then just very briefly mention three areas of action that the UK government has been experimenting with where I think there might be some interest for the BRICS countries to take a look at some of these areas already and I hope they will set up our panel discussion nicely so one area the BRICS and many other governments of course have a strong interest in is in promoting innovation, economic development, growth in the technology sectors in their countries we saw earlier, I think it was Min had some pictures of the Chinese internet giants you all are very aware of the American internet giants these are the next wave of giants so these are not the publicly floated GAFAM, you know, trillion dollar companies these are the so-called unicorns the billion dollar plus privately held tech companies that are coming up behind them and this is, you know, if you're a government that's promoting the tech sector you want lots of these in your economy clearly you can see they're following in the same a similar pattern to the previous wave with a lot of activity in the United States a lot of activity in China actually as much as the Chinese more closed internet model has been criticised in the past from an economic development perspective actually the Chinese government has really turned it to their advantage so a lot of innovation you can see some Indian companies there a few in Singapore, Indonesia a couple on this continent Colombia, Argentina not so much Brazil at the moment not so much Russia so I think looking at ways to enable other countries to play in this game if you like to stay part of this global competitive race through competition policy in particular we can come back to I think is promising of course the BRICS countries are very keen for their populations to be continuing to get online these are data from an organisation I and Sagwadi both work with in Cape Town called Research ICT Africa about mobile phone ownership and internet usage in a whole range of countries some including some of the BRICS countries so you can see India although 61% of the population has phones only 19% this is 2017 when the latest data are from are regular internet users so although many of the advanced economies including the UK you see up to 90% of the population online now and of course that's still leaving a significant fraction you can see that percentage of mobile sorry of internet usage dropping quite sharply with GNI per capita and development so this is another area that governments developing countries are very keen to help the population come online one thing that needs is cheap equipment and I'll come back to that large scale marketplaces to enable cheap equipment thirdly something we've seen in the UK in the last couple of years yes when you ask the UK population what concerns do you have about internet usage a lot of them say hacking and cyber security so 63% this is very recent this was just published a week or two ago in the UK by our telecoms regulator of com and our data protection authority 45% related to privacy in the middle is 56% that has not been looked at so much so far about interaction with other people harms coming from interactions online through things like particularly with children bullying online that's becoming a big issue in the UK but harassment online other harms things like disinformation the UK government is concerned about the implications for democracy some of these harms so the UK government calls these online harms it's a generic term and I'll come back to that I think we need I think the BRICS countries and others could actually really set the direction for how this kind of cyber security issue might be thought through in the future and then bridging to concrete policy areas where the BRICS countries might work together this was a cartoon from a UK newspaper just a couple of weeks ago of course about the escalating it seems for now war of words which Min already mentioned over Huawei with Theresa May the soon to be former British Prime Minister in the pocket there and actually although the you know the Google Huawei Trump Xi Jinping angle is the one that gets a lot of attention the UK involvement or otherwise of Huawei in the UK's 5G infrastructure is very important not least because even in even in by any measure a rich world country the UK the Huawei equipment in question is so much cheaper than American and other European manufacturers it actually makes a very significant difference to the UK economy whether Huawei's equipment is permitted in our core telecommunications infrastructure or not so clearly that's an even bigger issue for developing world countries the cost of the infrastructure to get everyone online to get everyone online is going to be a lot bigger if you don't have potential trade wars like this and this is just one example but you know the big powers facing off and trying to exclude each other's competitors from their own marketplaces so one way the UK has gone about this which I think has some lessons for the future although not all positive unfortunately this concern on the one hand the US says big national security concerns about allowing a Chinese headquartered company to be manufacturing equipment that's going into UK core communications infrastructure the way the UK has addressed this for several years already I think at least five years now is Huawei itself funds a centre in the UK that's a Google Street View picture of it hilariously it's a bit top secret not top secret but top security centre but you can see it from Google Street View that evaluates the hardware and the software in this Huawei telecoms equipment so we're not talking about the phones here we're talking about the big switches and the routers that go into the mobile phone networks looking for back doors and security holes the centre has 38 full-time staff not enormous but a reasonable sized organisation from both Huawei and GCHQ which is the UK government's communications intelligence organisation if you know the US national security agency it's the UK version of that and that oversees this centre and so far they publish annual reports which you can read online so far they've not found any back doors and they've looked very carefully that's not to say that you can completely rule out back doors but you can go along you can go a long way and this is why so far the UK has allowed Huawei equipment into telecommunications infrastructure even when these reports have said well we think there's some sloppy engineering practices here but not deliberate Chinese government back doors so I think this kind of you know evaluation and certification mechanism might be a way not just in one country but perhaps a number of countries perhaps the BRICS countries might say well can we collaborate in ways that allow us to trust each other's evaluation so you don't have to have every country in the world sets up one of these centres or sets up multiple centres for different manufacturers but share the work and the cost in doing that I think that would be one promising angle to discuss having said all of that the US is still putting very strong pressure on the UK to exclude Huawei the Secretary of State if you look at the date May the 8th was visiting last month to tell the UK government despite what you've done with this evaluation centre we still think there's too much of a risk and actually President Trump just today was putting pressure on the Prime Minister over that she says look we've got these processes in place we think we can manage the risk so we'll see where that geopolitics ends up but us our colleague from the Russian embassy said in the first session part of BRICS is about supporting a multipolar world and it might be that collectively the BRICS countries would be able to say well sorry superpower X you know despite your protectionist urges we are confident we can manage our own national security risks secondly this online harms idea that I mentioned this is an example I think where the UK has some distance to go so the UK government recently published a white paper it's a draft paper that will lead to an act of parliament talking about imposing what the UK government causes a duty of care on online platforms for people like but not only social media companies actually this is one of the things that's been criticised it wouldn't just cover the Facebooks and the Googles it would actually cover a huge range of online platforms so I think first of all deciding where do governments need to take significantly stronger action than they have to date sorry my friend is telling me I'm out of time I know I think narrowing that down and really focusing would be a positive thing to do and thinking what duties might governments think about imposing on big platforms I think that's something the BRICS countries could usefully work together on and then finally I think an area that's not had so much competition sorry so much consideration in the BRICS region so far but will become increasingly important to some of these big digital marketplaces mature and perhaps become more concentrated as we've seen in the US and those big US companies around the world of competition so I don't I apologise I don't know the Brazil figures but I do know in Europe that Google has over 90% of most national European search markets I know that I think in North America and Europe if you look at the growth of digital advertising 90 something percent of growth in digital advertising revenues goes to Facebook and Google alone they're now so dominant in the online advertising marketplace governments might like to make space for their own start-ups and innovation companies to break into these marketplaces but how you update competition law to make sure that's possible I think will be an ongoing and very large area of debate the UK government commissioned from President Obama's former Council of Economic Advisers Jason Furman the chair of that council he chaired he chaired an expert panel for the UK government that published this report last year on unlock sorry earlier this year in fact on unlocking digital competition made a number of quite significant suggestions for more intervention for what it calls strategic market status platforms that would be the ones with 90 something percent of the marketplace in search in social media and so on they talked about supporting data mobility so that's part of that is in the GDPR it gives this right of data portability that users can take their own data from one service and move it into another service but if you've come across open banking which I believe has had some attention in Brazil as well as in North America this is an example of where European governments have gone further and forced banks to allow their customers to much more easily as an example a customer that has an account with two or three different banks can manage them all from the same app on their phone so the idea is you increase competition clearly through that kind of intervention and making use of open standards I think these are all areas all governments will want to take further the firm review suggested scrutinizing mergers more carefully I think to be fair to Facebook one reason it faces such scrutiny and criticism is Facebook on its own has so much of the marketplaces that it's entered but of course it's swallowed Whatsapp and Instagram and various other competitors as they came along so it has such a big part of that marketplace now if there was more competition there might be fewer of the concerns about things like fake news machine learning is an area where there are concerns over time that could lead to collusion between machine learning algorithms you know marketplaces online could without any deliberate anti-competitive programming that these machine learning systems could learn to collude with each other and drive prices up without careful competition enforcement and then the last thing this review recommended was that the UK government should conduct a study of the competitiveness of the entire digital advertising market chain so that's something these were suggestions to the UK government and it started taking some of them forward but I'd be very interested to hear what other BRICS countries are thinking about this so to conclude I think there is scope in these areas I've mentioned for BRICS countries to be doing collaborative policy design because that will help the policies be more effective it would potentially reduce trade barriers if the BRICS countries policies in these areas were aligned rather than setting up barriers to each other's companies and it would allow BRICS countries to really shape the global internet governance and regulation debate on this topic and I think that's something that would really benefit from input beyond just the United States and the European Union Thank you Muito obrigado Yandrão por sua palestra bastante interessante trazendo aspectos sobre a competição digital que o senhor sabe segurança do BRICS e que nos permite iniciar de uma maneira bastante uma visão bastante ampla do tema central dessa mesa e conversando com os nossos colegas fizemos apenas uma mudança de ordem aqui na prevista aqui no programa e gostaria então de convidar a Miriam Wimmer para a sua presença muito obrigada boa tarde queria começar agradecendo ao professor Bucabelli pelo convite e também saudar os meus colegas de mesa na pessoa do professor Elandro Carvalho também queria começar dizendo que eu não sou uma especialista em BRICS eu trabalho no serviço público há mais de 12 anos sempre em termos ligados à tecnologia ao direito e ao longo desse percurso em diferentes momentos tive a oportunidade de participar de discussões internacionais inclusive ao lado do Jefferson e do Nilo que foram colegas em diferentes momentos profissionais de modo que as reflexões que eu trago aqui partem muito a partir dessa perspectiva pessoal e também a partir da visão do que a gente tem feito no âmbito do MCTIC com relação a políticas digitais e sua correlação com iniciativas semelhantes em países de BRICS então para começar eu acho que é muito importante salientar um aspecto que já foi mencionado que diz respeito à importância dos BRICS como um fórum em que se pode talvez chegar a consensos estabelecer padrões que podem inclusive influenciar outros países do chamado sul global e mais do que isso é importante salientar que para o Brasil em particular os BRICS tem um impacto econômico muito relevante eu fui no site do Ministério de Relações Exteriores e busquei alguns dados não vou repetir todos mas apenas para mencionar por exemplo que o saldo comercial do Brasil com os BRICS foi no ano passado positivo em 30,7 bilhões de dólares equivalente a 52% do superávit comercial brasileiro no ano então é uma parceria que tem elementos economicamente muito estratégicos fora de qualquer questão então na minha fala gostaria de tocar em dois aspectos um diz respeito a alguns entregáveis concretos que a gente está imaginando agora esse ano em que o Brasil preside o mecanismo dos BRICS e que terá uma cúpula no final do ano em segundo lugar uma reflexão um pouquinho mais ampla sobre possíveis pontos de alinhamento em termos de políticas digitais políticas para a internet especificamente no que tange a segurança cibernética proteção de dados pessoais e regulação do ambiente cibernético então enfim no que diz respeito ao primeiro ponto eu acho que vale a pena mencionar e esclarecer que para além da cúpula presidencial dos BRICS existem encontros setoriais então existe o encontro dos ministros de comunicações o encontro dos ministros de ciência e tecnologia e esses grupos ministeriais também operam por meio de subgrupos então um subgrupo no qual eu tenho estado mais envolvida é o subgrupo de TICS cooperação em TICS e a pauta concreta que tem sido discutida nesse grupo se apoia neste momento em três elementos um é a construção de um BRICS Institute of Future Networks que eu diria que é o que está mais próximo de render frutos concretos o outro é a ideia de um fórum de reguladores que ainda está em fase de amadurecimento e o outro é uma ideia que surgiu na última reunião que é o Partnership and New Industrial Revolution esses dois últimos ainda a serem objetos de maior recalamento a ideia do BRICS Institute of Future Networks começou a ser discutida em 2016 na reunião que aconteceu na Índia e ainda nesse ano foi elaborado um concept note que elaborava os objetivos a serem atendidos e no ano seguinte houve uma discussão muito grande sobre como esse Institute of Future Networks que era ainda uma abstração poderia se materializar se por meio de uma instituição fisicamente localizada em um dos estados um dos países ou por meio de uma metodologia mais descentralizada mais cooperativa que foi o que acabou sendo decidido então optou-se pela ideia de montar a plataforma conjunta para pesquisa e inovação em redes de comunicação em 2018 houve endosso a essa ideia surgiram também a ideia das associações de reguladores do Partnership New Industrial Revolution e agora em Brasília para marcar a nossa presidência a gente tem muito concretamente avançado entendimentos com atores do nosso ecossistema nacional e com suas contrapartes dos demais países para o Institute of Future Networks então em cada um dos países estão sendo identificados dois tipos de atores de um lado operadores de redes de pesquisa e no Brasil a gente tem a RMP que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa que tem uma longa experiência em conectar centros universitários por exemplo e de outro os centros de pesquisa em redes de comunicação e no Brasil o CPQD tem assumido esse papel então nesse momento existe um trabalho conclusivo para a gente poder discutir as condições de cooperação entre institutos semelhantes em cada um dos países e é uma coisa que a gente acha que esse ano dá para de maneira muito concreta entregar começar a trabalhar esse aspecto tem outras iniciativas nas quais eu não vou me estender especificamente em relação a cooperação pesquisa, desenvolvimento e inovação então chamadas conjuntas para pesquisas em diferentes campos High Performance Computing tem sido um tema que tem sido explorado e também cooperação com relação a aproximação de ecossistemas de inovação e parques tecnológicos e aqui no Brasil a Amprotec que é uma associação de promoção de guiades inovadores não lembro exatamente o que o acrônimo significa tem servido como plataforma para promover esse tipo de aproximação então essa é a primeira parte da fala mas o que eu acho mais interessante nessa discussão é uma avaliação sobre quais são de fato as esferas em que os BRICS podem cooperar de onde podemos esperar mais concretude nessa cooperação e veja ao mesmo tempo em que todos os países têm sinalizado fortemente para a importância da pauta digital para a sua transversalidade para a necessidade de que os países estabeleçam agendas ou estratégias digitais nós temos contextos históricos culturais sociais muito diferentes entre esses países o Brasil se encontra eu acho bem posicionado para debater inclusive porque nós temos uma estratégia digital aprovada já por decreto que orienta a nossa política pública nessa seara mas quando a gente olha para temas como direitos no ambiente cibernético localização de data center uso de crotografia forte ponto a ponto eu acho que os pontos de partida são muito distintos e no caso brasileiro a gente parte naturalmente do arcabouço normativo que já existe então na constituição a defesa é liberdade de expressão de associação direito à informação todas as liberdades comunicativas enfim no campo da internet o marco civil da internet estabelece parâmetros claros quanto aos arranjos de governança da internet que são apontados como multilaterais multissetoriais multiparticipativos enfim sempre a ideia do multi de uma pluralidade de atores públicos e privados e no campo da proteção de dados pessoais a lei geral de proteção de dados pessoais ela é uma lei que marcadamente tem uma abertura para a promoção de fluxos globais de dados então ela estabelece um conjunto de mecanismos não apenas o adequacy que é o mecanismo europeu mas mecanismos privados selos, certificados enfim para viabilizar o fluxo de dados entre os países reconhecendo que a internet é um ambiente aberto e que a economia digital é uma economia global que desconhece em alguns sentidos as fronteiras nacionais então enfim a gente está concluindo é possível desenvolver posições comuns? eu acho que sim em certa medida é possível certamente avançar na discussão desses temas entre os países mas os espaços de maneira muito mais palpável me parece que é espaço para progresso são esses ligados ao desenvolvimento científico a pesquisa pesquisa científica desenvolvimento tecnológico a cooperação em termos de boas práticas regulatórias talvez os temas mais duros mais ligados a projetos de infraestrutura por exemplo sejam os mais promissores nesse primeiro momento e nesse sentido o banco dos BRICS recentemente instituído pode representar também um ponto de partida interessante para a maior cooperação então eu diria assim nosso alinhamento com os BRICS claramente tem um componente econômico que não é desprezível mas em termos de policy é um alinhamento que tem que ser construído de maneira tática considerando que nossos interesses não são idênticos aos dos demais países somos um país com uma economia mais aberta talvez mais próxima do ocidente nessa acepção mas que por outro lado como parte dos grupos para desenvolvimento sul global em alguns momentos nossa posição não se alinhará automaticamente com o bloco europeu ou com os Estados Unidos e a cúpula dos BRICS no final desse ano me parece uma boa oportunidade para a gente avançar de maneira um pouco mais concreta nessas iniciativas que já estão mais maduras Obrigada Obrigado Miriam imagino que esse tempo que estamos aqui estabelecendo para cada palestrante deixa vocês bastante preocupados para expor mas garanto que a sua fala trouxe uma percepção bastante interessante do que está sendo discutido dentro do governo trazendo inclusive o tema do BRICS Institute of Future Networks talvez como uma iniciativa que pode deslanchar nessa cúpula e as questões relacionadas às diferenças dos países dos funcionamentos também em muito em razão do ordenamento jurídico interno da cultura jurídica de cada país do perfil do Estado que coloca um desafio muito grande mas ao final como você mencionou o Brasil também tem as suas diferenças por assim dizer também com os países do Ocidente desenvolvido então um país que talvez esteja até bem posicionado para estabelecer um diálogo tanto com os países europeus dos Estados Unidos e de outro lado países dos BRICS então diante dessa segunda palestra eu gostaria de convidar seguindo a sequência aqui da nossa lista a Patrícia Sakowicz para a sua palestra do Ocidente do Ocidente do Ocidente do Ocidente para a sua palestra digital estratégia para o BRICS summit Então qual é a CAGES o Administrativo Council para o Ocidente de Defensão digital estratégia para o BRICS summit? Para abordar esta pergunta eu gostaria de nos voltar まで até o final de 2017 e de novo me 仮 dizer que haja todos anos os países da BRICS tiveram uma conferência de competição, em que as autoridades antitráficas discutem o estado da política de competição e legislação em seus países. Em 2017, a conferência foi feita em Brasília, e naquela época, a economia digital foi identificada como um assunto muito básico. Uma grupo de trabalho foi criada, que focou em estudar os desafios e oportunidades que a economia digital traz à antitrust. O Brasil foi estabelecido como o principal coordenador desse grupo de trabalho, e desenvolveu um questionário, tentando identificar alguns dos principais problemas sobre o tema. Depois, a Rússia se tornou co-chair desse grupo. Então, ano passado, em outubro, o grupo de trabalho se encontrou pela primeira vez no Campos do Jordão, em São Paulo. E na ocasião, no Campos do Jordão, foi decidido que esse questionário que a CADI tinha preparado, se tornaria uma publicação juntas para ser lançada durante a próxima conferência e, em addition, o antitrust working group, que foi coordenado por CADI, uma iniciativa sobre competição e a digital economia foi desenvolvida também under o BRICS Competition Law and Policy Center. E essa iniciativa é coordenada por professor Ioannis Llanos, que é da Universidade College de Londres, e que é aimed a proporcionar uma visão acadêmica sobre as questões sobre a digital economia e competição no BRICS. Então, nós temos o autoridades, o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho acadêmico, que também geram informações e insights para bestar essa questão. E o que temos que falar sobre esse terceiro círculo? Então, o terceiro que o terceiro que parece ser missing em esta investigação foi a vista do mercado view da digital economia e o que insights podemos ter de uma perspectiva do mercado e, com isso em mente, o Brasil está agora contratando uma consulta internacional para fazer a market study on the digital economy in the BRICS. E this is where we are in June 2019. E what are some of the aspects we would like to investigate? So, this consultancy is expected to shed light on some issues such as, how are the digital markets evolving over time? How does this evolution occur, not only globally, but for each of these BRICS countries? And is this growth mostly organic? Or are they growing through mergers and acquisitions? And what is the merger and acquisition behavior of the leading players in the market? Are they mostly acquiring complementors or competing companies? And what are the factors the digital markets that may or may not enable market power and raise their issue entry? So, I can say that this hiring is in an advanced stage, but it's also important to underline that it might be subject to budgetary constraints. So, fingers crossed. Another initiative I'd like to highlight is the international conference on the digital economy, which we are organizing for the end of July, but we will also host the second meeting of the working group. So, the first was in Campos do Jordão and the second would be now, in July. And this conference is going to take place in Brasília on the 31st of July and the 1st of August. And we think that it will be a great opportunity to bring together the antitrust world, both from the BRICS as well as from non-BRICS countries together. And the conference will be held at the Ministry of Justice and I take this opportunity to quarterly invite you all. And I also like to mention that right after the name of the conference, which is designing antitrust for the digital era, I wrote the name of the panels. So, the the first one will be digital BRICS, where we will bring representatives from the BRICS countries. And the second panel, General Developments Around the World, is going to focus on developing state of the art of antitrust policy towards digital markets. And the report that Ian mentioned, Unlocking Digital Competition, is going to be one of the reports to be discussed. Yes. And we also have data uses and misuses, which is what we are mostly discussing today. And evidence of exclusion and damages. So, is there consumer harm? How can we identify and measure consumer harm? And if we identify an anti-competitive conduct, what kind of remedies, what can we have firms do in digital markets? So, in September, at the BRICS competition conference in Russia, we will then present the findings or the partial findings from these initiatives and release the joint report from the antitrust authorities working group. And what are some of the aspects we've been looking into? What are some of the questions Brazil is bringing to the discussion among BRICS countries? So, let me briefly address three topics that have been gaining ground in the discussions recently. So, the first relates to the application of competition policy in countries that mostly import technology companies as opposed to countries that mostly develop them. So, for example, in Brazil, we might not be able to create a company that would compete with Google, but we might create complementary companies. And how could we then enable the development of an environment which promotes the emergency of new startups in the market? And in that sense, how can we have strategies to guarantee that those enterprises will have conditions to enter the market? And how can antitrust adequately prevent conduct, anti-competitive conduct leading, for example, to market foreclosure? And I think this topic also relates to what was presented in the previous panel by our colleague from Indiana Kovacs, which talks about colonialism. So, there is a slight parallelism here. And a second pressing issue regards the coordination of domestic regulation. There is most certainly an interplay among competition policy, consumer protection, data protection, cybersecurity, and everything that we mentioned during the day today. And to which extent do we need these different bodies? For example, we have in Brazil for consumer protection the National Consumer Secretariat, Senacom. We have CADI looking at competition. We have different ministries. We have now the National Agency for Data Protection. Do we need these different bodies to be harmonious so that they can be effective? And which institutional mechanisms could we create to facilitate this harmonization? And what can we learn from the international experience in this field? And regarding this issue, another thing that was discussed previously was how can we also implement all these laws, these new laws and regulations that are being created? So, how can we be careful about not making them too broad and ambitious, but in a way that they cannot be enforced? As was raised by our colleague from South Africa. And a third aspect relates to international cooperation. While coordination of domestic regulation is usually desirable, to what extent would the same logic apply to the international sphere? So coordination of domestic regulation is indeed unquestionable, very likely, but does this logic apply to the international sphere? And for us, international cooperation seems a requirement to properly address this issue. And in that sense, I'd like to highlight that CAGI was recently accepted as an associate member on the OECD Competition Committee. And this adds to our international efforts in the digital economy, such as the ones I described today regarding the BRICS Digital Economy Working Group. I think that looking at each country's specificities, their heterogeneities, and trying to identify the international best practices in the digital economy will bring important contributions to the discussion. So, I have one minute, so this was just a glimpse of some of the challenges the digital economy brings us, and some of the efforts we have been undertaking. And we do certainly hope that CAGI's initiatives can shed light on the important discussions regarding competition policy and regulation in the digital era, and contribute not only to the BRICS in Brazil in the end of the year, but to this exciting but very pressing issue. Thank you very much. And just one last slide I have included, which I thought was connected to what our colleague from China said, that the future influences the present just as much as the past. And when we think of which side of the Berlin Wall, these discussions seem very important in trying to find a more peaceful or the best path to the future. Thank you very much. Thank you very much. preocupação com as políticas de competição quando vemos essa concentração muito grande de alguns empregos de alguns aplicativos sobre o fluxo de informação na internet gostaria na sequência então de convidar só observando que não esqueci o Jefferson que nós combinamos aqui na sequência que ele seria o último aí para ele ter um material também substantivo então gostaria de convidar Rodrigo Pascual para a sua palestra Obrigado Ivandro primeiro eu quero agradecer o convite da FEV na pessoa do Luca por convidar a Anatel para participar dessa discussão eu vou falar especificamente de um projeto dentro da Anatel que está acontecendo a Anatel é a agência reguladora do setor de telecomunicações no Brasil então acho que é bom colocar um pouco de escopo no que a gente pode tratar e no que a gente não pode tratar também então para começar a gente fala muito geralmente quando a gente está falando de cyber security hoje em dia sempre vem em qualquer seminário cyber security data privacy sempre vem esses termos juntos em qualquer seminário agora e é muito importante a gente diferenciar o que eles são que isso é importante até para entender o que a Anatel pode tratar e o que ela não pode tratar nesses assuntos também então dentro da discussão desse projeto dentro da agência ficou bastante claro pelo menos nas nossas discussões e o que existe de legislação e as competências do setor quando a gente está falando de cyber segurança a gente está imaginando muito mais os aspectos de rede de técnica de segurança da informação do que os aspectos de tipos de dados coletados e o que se faz com eles então são coisas muito diferentes a Anatel tem total competência para tratar de toda a primeira parte e existe uma outra autoridade recentemente criada para tratar da outra parte que é a utilização desses tipos de dados as redes de telecomunicações desde sempre coletam muita informação para sua própria gestão é natural de qualquer sistema de qualquer rede que isso aconteça a discussão o que se faz mais premente hoje é o que se faz com todas essas informações além do que já se fazia da própria gestão da rede hoje é capaz de se fazer muito mais coisa como a gente vê diariamente o que o pessoal consegue fazer com esse nível de informação isso cabe à autoridade de proteção de dados pela lei recentemente aprovada no final do ano pela construção de uma autoridade então o que a Anatel espera nesse processo é muito mais um engajamento cooperativo por ser agência setorial de telecomunicações e a autoridade provavelmente vai ter um grande desafio para poder tratar de tantos setores diferentes que tratam de dados pessoais a gente cai nessa lógica de o setor de telecomunicações e as redes de telecomunicações produzirem muita informação gerarem muita informação mas muitos outros setores também geram dados pessoais e também coletam esse tipo de informação e por isso mesmo que existe uma lógica por trás de uma autoridade independente para tratar disso também no âmbito da Anatel indo agora para o aspecto que nos cabe que está muito mais relacionado à cibersegurança em si segurança da informação e proteção da rede proteção de infraestruturas cerca de dois anos atrás a agenda regulatória da Anatel incluiu um item para tratar de segurança no aspecto lato-senso dentro das competências da agência isso foi um trabalho muito longo de discussão o Jefferson que está aqui na mesa participou intensamente desses debates também quando ele ainda estava na agência e continua participando desses debates inclusive de quais aspectos que a Anatel teria que abordar seja na regulamentação ou como que ela poderia tratar da questão a questão de segurança vem ganhando cada vez mais importância nas discussões principalmente olhando o futuro das redes a chegada do 5G a disseminação massiva de dispositivos a internet das coisas imaginando que tudo vai estar conectado em rede agora uma vulnerabilidade em um dispositivo pode desencadear um nível de ataque fenomenal a gente viu casos equivalentes nos últimos anos de ataques por meio de babás eletrônicas por exemplo algo que não se parecia muito plausível há 5, 10 anos atrás é perfeitamente possível então isso levanta muito a luz vermelha de que nível de segurança que está sendo colocado nesse tipo de dispositivo se está se pensando nisso entra aqui aqueles conceitos de security by design para tentar já na concepção dos produtos de telecomunicações e das redes você já ter a vertente de segurança sendo incorporada a eles também então como que o Brasil vai tratar isso no aspecto de redes de telecomunicações e aí entra o papel da agência de tentar abordar esse projeto ele está sendo discutido como falei já há dois anos ele passou por uma consulta pública no início desse ano então todo o material que forando aqui ele é público vocês podem consultar no site da Anatel e dali a gente está recebendo uma série de contribuições foram mais centenas de contribuições em cima dos eixos de discussão que a gente colocou na consulta a gente ainda está digerindo tudo isso para formular uma proposta para o nosso conselho diretor quem aprova a nossa regulamentação final e isso está previsto para acontecer até o final do ano ter um posicionamento definitivo sobre como que regulamentarmente a Anatel vai tratar essa questão minha ideia aqui é falar exatamente dos eixos que a gente abordou nessa discussão o que a gente identificou como as temáticas relevantes no aspecto de segurança e cibersegurança para o Brasil que a gente identificou em outros países a gente fez uma série de benchmarks para tentar entender como outras nações também tratam isso os países do BRICS obviamente foram avaliados nisso dentre outras nações tanto da comunidade europeia quanto dos Estados Unidos e a gente identificou essencialmente cinco grandes temáticas que tem que ser tratadas ou observadas não significa que a gente tem regulação prescritiva em cima de todos eles segurança é um tem um problema à medida que você começa a criar defesas vão se criando novas vulnerabilidades e as pessoas vão descobrindo novas formas de burlar as defesas que você criou então é um sistema completamente dinâmico pensando isso no lado mais burocrático do Estado impondo regras a gente naturalmente vai ficar sempre muito atrás se a lógica de trabalho será impor regulamentação para os aspectos de segurança a gente sempre vai estar anos atrás do que de fato está acontecendo no momento da gente aprovar alguma regulamentação sobre isso então já um princípio básico de toda a discussão partiu de uma lógica de a gente vai ter que ser muito mais cooperativo e trazer os atores para um ambiente de diálogo para ter mais efetividade nas ações do que simplesmente editar regulamentos editar normas e determinar padrões e o primeiro ponto que é o grande primeiro temático que a gente abordou é exatamente isso da questão da governança da segurança cibernética que espaço poderia se existir para fazer esse tipo de discussão a Anatel não tem institucionalmente um ambiente para fazer uma discussão sobre segurança apesar de que a segurança cibernética a gente tem projetos pontuais trabalhando nessas coisas então o primeiro ponto foi estamos propondo aqui a criação de um comitê e um fórum específico para trazer os agentes setoriais tanto as prestadoras fabricantes de equipamentos quem está envolvido no ecossistema de cibersegurança para trazer expertise e desenvolver melhores práticas e propor recomendações do que tem que ser implementado nas redes ou o mínimo aceitável de segurança para as redes e a gente ter um fórum que possa sempre ser demandado para discussões novas ou eventos novos que possam acontecer também então essa é uma das linhas que já que foi para a consulta pública foi para a consulta pública realmente a estruturação disso como que isso poderia funcionar de forma mais efetiva e recebemos uma série de comentários de jeitos diferentes de trabalhar esse tipo de parceria e de comitê uma segunda temática tem a ver com os processos de cibersegurança e aqui entra umas dificuldades que foram verificadas durante reuniões e tomadas de subsídio que a Anatel fez anterior à consulta pública um elemento importante aqui na parte de discussão de segurança cibernética tem um elemento fundamental que é a parte de confiança entre os agentes então quem está inserido no setor os prestadores de serviço eles não enxergam confiança na troca de informações entre os seus pares dificilmente você vai ter troca de experiência dificilmente você vai ter compartilhamento de informação e de melhores práticas o que a gente percebeu nas discussões até então é que não existia nada institucionalizado ou minimamente estruturado para fazer esse tipo de troca de experiências o que a gente percebeu eram setores as áreas de segurança ou de proteção da informação das prestadoras no Brasil pelo menos elas se conheciam por questões pessoais então era uma pessoa que trabalhava numa empresa foi para outra na mesma área então havia troca de informações por questões muito mais pessoais de amizade do que algo institucionalizado entre empresas isso nos pareceu algo muito complicado que necessariamente qualquer porta aberta numa rede que é totalmente conectada entre os diversos atores é uma porta de entrada para todo mundo então precisa haver um ambiente mais estruturado de maior confiança entre os agentes para ele conversar esse foi um um dos elementos que a gente trouxe na discussão também a formatação de um ambiente que isso possa acontecer a gente tem tentativas já né o CERT-BR tenta fazer esse papel descobriu que ele ele tenta fazer isso mas ele não é tão demandado assim ou pelo menos várias empresas do setor não enxergavam como o melhor fórum para fazer isso também então a gente fez uma série de discussões para ver se a gente conseguiria evoluir esse entendimento e talvez usar o próprio CERT-BR como um ambiente para essa discussão isso também foi como uma das discussões para a consulta pública né uma outra questão é a estrutura organizacional interna das empresas a gente descobriu vários cenários né tem empresas que são incrivelmente estruturadas no aspecto de segurança estão bastante preparadas inclusive para isso enquanto vemos outras empresas com bastante teste nesse aspecto também né então teoricamente no caso de um ataque cibernético estariam muito menos protegidas e aí a gente entra numa questão de possíveis danos ao sistema de telecomunicações brasileiro e isso levantou um alerta dentro das discussões da Anatel é um terceiro ponto que corriqueiramente aparece principalmente olhando já internet das coisas esse tipo de discussão né de redes futuras e muito mais dispositivos é a parte de certificação de produtos de telecomunicação como que são os requisitos para ver esse tipo de certificação no Brasil qualquer rede de telecomunicações qualquer produto de telecomunicações ele tem que passar por um processo de certificação ele tem que ganhar um selinho da Anatel que ele está apto a operar nas redes brasileiras e os requisitos de segurança tradicionalmente não estão presentes nesses requisitos de certificação são outros elementos que são avaliados mas o aspecto de segurança começou a ganhar mais escopo dentro dessa discussão e um ponto que se levantou foi exatamente o que eu estava comentando no início não adianta a gente colocar requisitos mínimos de segurança num produto para ele ser certificado ele ganhar um selo de que em tese é seguro e no dia seguinte alguém descobre um jeito de burlar o equipamento que é o cenário real de sistemas de segurança de sistemas de telecomunicações em geral você tampa um buraco alguém acha um outro lugar para entrar e é assim que funciona estamos sempre correndo atrás dos problemas mas a gente poderia talvez recomendar requisitos mínimos de qualidade dos produtos para garantir um mínimo de segurança e isso conversa diretamente com a possibilidade da criação de um comitê e desse fórum de discussão mais abrangente entre prestadoras e fornecedores de produtos e um último item que entrou na discussão também que não poderia faltar é a parte de armazenamento seguro de dados pessoais então ele conversa com a questão de proteção de dados muito mais no sentido de evitar acesso não autorizado então continua no limite de segurança da informação a gente não pode abordar os aspectos de para que se utilizam essas informações e aí a gente tem uma outra autoridade para tratar dessas questões o que a gente tem que avaliar aqui é muito mais como que a informação que hoje é coletada é guardada internamente na rede e se ela é segura o suficiente contra acessos não autorizados então esses são os grandes tópicos que a gente tratou na consulta e a gente espera ter uma conclusão de toda essa discussão até o final do ano era isso que eu queria trazer obrigado muito obrigado Nilo só esses cinco essas cinco grandes temáticas já já faltam a série de discussões aqui primeiro já tenho duas perguntas já ouvindo aqui dúvidas como usuário mesmo mas provavelmente teremos uma sessão de perguntas bastante intensa porém o tempo é limitado então vamos ver como é que a gente administra isso eu passo então a palavra ao Jefferson com a Nassif para a sua palestra obrigado obrigado Evandro quero também agradecer ao Luca Belli pelo convite e pela honra e oportunidade de estar aqui com vocês com o Ian Brown e com colegas da administração acho que é importante inicialmente esclarecer o que faz o departamento de segurança institucional da presidência da república o departamento tem três responsabilidades básicas ele serve existe uma coordenação que serve como órgão de registro central das atividades de credenciamento de segurança de tratamento da informação classificada o departamento também abriga o centro de tratamento e resposta a incidentes hipernéticos de governo o CETIRGOV e uma outra coordenação que se encarrega de elaborar propostas normativas diretrizes estratégias atinentes sempre à segurança da informação e é neste ponto que vale ressaltar o trabalho prioritário que atualmente fazemos lá que elaborará a estratégia nacional de segurança cibernética a estratégia está inserida no contexto da estruturação do estado brasileiro nos temas cibernéticos que ao longo dos últimos 20 anos pode se caracterizar por espasmos avanços e retrocessos em alguma medida talvez a exceção tenha sido nos anos iniciais quando o departamento de segurança da informação foi criado e foram formulados os instrumentos básicos mas todos eles relacionados à administração pública federal e outros avanços também podemos dizer que foram realizados no âmbito das forças armadas desde o Snowden os grandes eventos realizados no Brasil as forças armadas realmente souberam capitalizar a oportunidade as oportunidades que apareceram e conseguiram não só incluir o domínio cibernético como um dos eixos da estratégia de defesa nacional como também conseguiram recursos financeiros e humanos para o estabelecimento do centro de defesa cibernética mais tarde o comando de defesa cibernética e a escola nacional de defesa cibernética a estratégia que estamos desenvolvendo basicamente vai elencar questões na sua visão objetivos estratégicos e ações explicitando iniciativas nas áreas de proteção estratégica governança pesquisa desenvolvimento e inovação normativos parcerias internacionais e recursos humanos e capacitação com a intenção de evidenciar na sociedade brasileira o que o governo considera relevante para o país na área e as medidas que se propõe a adotar em prol de um país mais resiliente e capacitado aos desafios de segurança cibernética é claro que ideias propostas são inúmeras talvez infinitas para se colocar uma estratégia de segurança cibernética mas o que nós estamos propondo e que irá em consulta pública são ações prioritárias seria impossível colocar tudo por limitações inclusive do Estado e o que se pode fazer em uma estratégia mas o que importa no momento é estabelecer pelo menos os eixos prioritários a estratégia deve trazer três objetivos principais gerais mais macro em que todos os eixos e ações poderão se encaixar em resumo buscamos tornar o Brasil mais próspero por meio do aumento da confiança no meio digital aumentar a resiliência às ameaças cibernéticas e fortalecer a atuação brasileira de segurança cibernética no plano internacional o maior desafio da estratégia talvez seja o de pôr o tema na agenda política assim como sensibilizar e engajar efetivamente os diversos atores que compõem a extensa cadeia de responsáveis pelo domínio cibernético desafio idêntico ao da estratégia de transformação digital ou e-digital levada a cabo pelo Ministério da Ciência e Tecnologia aqui pela Miri para dentro buscamos incorporar políticas e práticas de segurança que mentirem os efeitos das ameaças cibernéticas e que vá além da segurança das infraestruturas das críticas nacionais o assunto mais comumente discutido mas que toda e qualquer informação seja protegida buscamos também identificar e priorizar assuntos que devem ser implementados de forma coordenada no governo e com o setor privado não a centralização delas no governo mas a coordenação com todos os atores o importante é colocar a informação do cibernético no centro do pensamento estratégico nacional e isso nem sempre é fácil aqui reitero a importância da construção de estratégias nacionais que dialoguem com todas as partes interessadas e que sejam constantemente monitoradas e revisadas para seguirem úteis servindo como molas propulsoras do desenvolvimento há que se reconhecer as iniciativas e os esforços construídos até o momento alguns dos quais possibilitaram a importante mobilização e consenso para aprovação de leis importantes para o país como o marco civil da internet e a lei geral de produção de dados mas o nível de articulação e normatização da sociedade brasileira dos temas diretamente relacionados à segurança cibernética ainda é insatisfatório exigindo esforços adicionais e a estratégia nacional que desenhamos e suas ações decorrentes buscam contornar este cenário com relação ao eixo internacional que mais me diz respeito a estratégia busca algumas algumas ações que eu tento aqui elencar de forma resumida buscar a aplicabilidade dos princípios constitucionais brasileiros de defesa da democracia e dos direitos humanos ao ambiente cibernético internacional como expresso na resolução sobre o direito da privacidade na era digital das Nações Unidas promovida por Brasil e Alemanha principalmente participar ativamente em quaisquer organizações internacionais e fóruns internacionais cuja temática de segurança cibernética esteja presente com vistas a defender nossos interesses e as diretrizes da estratégia que desenhamos defender a centralidade do sistema das Nações Unidas como fonte legítima do debate internacional para as questões relacionadas também à segurança cibernética atuar de forma equilibrada entre as diferentes fontes de poder sem perder de vista nossos valores fundamentais como a defesa da democracia respeito aos direitos humanos liberdade de imprensa e de expressão defender e promover a participação multissetorial nas discussões sobre segurança cibernética respeitados os respectivos papéis e responsabilidades dos atores buscar a cooperação internacional para superar os desafios institucionais e tecnológicos as novas e emergentes ameaças e as fragilidades internas por meio da cooperação qualificada de trocas de informações colaborar ativamente com esforços que visem a elaboração de instrumentos internacionais que garantam a manutenção da paz a construção de medidas de confiança mútua a cooperação internacional o combate aos crimes cibernéticos e a segurança das infraestruturas críticas nacionais defender o princípio de que vulnerabilidades encontradas em softwares devem ser responsavelmente divulgadas aos interessados e não estocados ou utilizados para fins não legítimos encontrar medidas para desestimular o mercado negro de softwares maliciosos e o uso de terceiros ou cyberproxies para fins de ataque ou em favor de países estrangeiros isso é apenas para terminar salvar guardar os interesses comerciais brasileiros assim como identificar novas oportunidades proporcionadas pelo crescimento da importância do mercado de segurança cibernética no mundo só alguns dos elementos que pensamos e que ainda estão em fase de elaboração na estratégia indo agora para algumas reflexões sobre os BRICS gostaria de elencar alguns pontos de convergência entre os países do bloco no plano do sistema financeiro internacional pode-se dizer que todos os países do bloco defendem o multilateralismo e o comércio internacional nenhum dos BRICS na minha opinião tem condições de moldar a agenda internacional de forma solitária mesmo por exemplo a China que é uma superpotência tecnológica cibernética e esse talvez seja um fator primordial para que esses países coordenem ações há em todos eles uma forte dependência do Estado para a promoção das ações de desenvolvimento tecnológico as crises do WICLEX depois do Snowden mais recentemente Facebook e Analytica fizeram com que fossem abertas novas frentes de discussões que fogem do mainstream europeu americano como NET Mundial ou Conferência Difusen basicamente promovidas ou patrocinadas ou apoiadas por esses países dos BRICS ao longo da WICES os BRICS por relativa proximidade de posições conseguiram estabelecer pelo menos um núcleo de contribuições que se mostraram bastante eficazes durante as negociações se não para aprovar suas sugestões tal como propuseram pelo menos para firmar posição e pressionar o sistema por modificações claras e efetivas o que no final não aconteceu muito a presença constante comum entre os BRICS no debate internacional foi a questão do papel apropriado dos governos na arquitetura da governança da internet ou seja como encontrar o equilíbrio entre a soberania dos Estados nações e os mecanismos não territoriais privatizados da internet essa questão não foi plenamente respondida e a ela ainda por cima se agregam muitas outras ainda sem resposta no campo da segurança cibernética e cujo consenso nos BRICS consumirá muitas horas de necessário diálogo com o esfeiamento das discussões sobre governança da internet que pouco efeito trouxe para as modificações políticas internas ou internacionais quanto a sua arquitetura principalmente percebemos um deslocamento da atenção do plano da normatização internacional para o plano nacional com a adoção de políticas digitais com o objetivo de lidar com algumas externalidades que o desenvolvimento do mercado foi apresentado com o tempo no terreno das divergências encaria alguns a primeira delas é sem dúvida a contextualização em cada país sobre o papel da internet como fator de alteração ou até revolução das relações sociais e políticas segundo a perspectiva e formas de atuação nos foros internacionais são muito dispersas entre os BRICS tanto em termos de valores quanto de direcionamento o crescimento econômico do grupo que um dia os fez se unir como um bloco hoje está abaixo do esperado de fato o bloco pouco se ajuda em termos de coordenação de atividades que resultam em crescimento econômico conjunto as altas taxas de crescimento apresentadas foram basicamente por conta de movimentos internos e não de uma real coordenação entre o grupo a exceção claro da China que se apresenta realmente como um grande investidor global no plano político da segurança cibernética internacional a convenção de Budapeste só para citar um exemplo foi firmemente reajitada por Lúcia e China que assinaram um texto alternativo no âmbito do grupo de cooperação de Xangai mas insistem na elaboração de um normativo similar no âmbito da ONU África do Sul por exemplo não ratificou a convenção Índia não assinou e o Brasil parece querer reanalisar o assunto só para mostrar um pouco das divergências num simples aspecto do plano internacional termino portanto minhas palavras aqui com mais perguntas do que respostas no departamento nos perguntamos como conciliar modelos econômicos sociais e políticos tão distintos entre os BRICS e que se refletem na política internacional digital quais seriam os pontos outros pontos de convergência quais seriam os outros pontos de confluência e nos pontos comuns como extrair o melhor para a cooperação internacional que papel cabe ao Brasil e como essa participação nossa nos BRICS afeta a nossa imagem e a habilidade que temos reconhecida como um país que serve como intermediador e construtor de pontes e diálogos no sistema internacional multilateral agradeço mais uma vez espero que possamos debater mais esses pontos obrigado muito obrigado Jefferson também uma palestra bastante instigante com muitas informações relevantes todos os nossos convidados aqui uma mesa excepcional desse seminário pilotado pelo meu amigo Luca Belli que também está de parabéns pela organização desse evento que já foi um sucesso bom, nós temos uma limitação de tempo aqui conseguimos até ir bem que era previsto para terminar em 6 horas são 6 horas e 16 da tarde que eu gostaria de propor o seguinte a gente fazer uma rodada de perguntas e depois cada um da mesa responde a não ser que vocês façam a pergunta dirigida portanto digam a quem estão fazendo de todo modo todos da mesa aqui depois fica franqueado um tempo para responder rapidamente as indagações aqui dos nossos participantes aqui da plateia então temos uma pergunta ali naquela pergunta eu pergunto eu pergunto para o Jefferson no caso da cibersegurança eu sou destino direito internacional na UER um direito internacional tem um problema de efetividade você não acha que essa questão da cibersegurança e sobretudo a questão da defesa ir para órgãos como a ONU e outros órgãos de debate internacional isso não seria partir de uma utopia de que o direito internacional ele teria capacidade de regular essas matérias já que essas matérias elas lutam mais dentro de uma força real de poder não regulamentada pelo direito internacional caso Snowden talvez sejam um dos grandes exemplos fáticos desse ponto o senhor acha temos uma pergunta aqui na frente era mais ou menos isso que eu ia perguntar também mas ao contrário sobre sobre a questão inclusive eu falei isso na minha fala inicial sobre a tendência de discussão nacional e que como o IP como agência das Nações Unidas não que as Nações Unidas sejam a solução independentemente de ser uma entidade mas a noção de discussão global e uma uma solução não que seja obrigatória mas pelo menos discutida globalmente e internalizada talvez fosse a solução quer dizer é mais ou menos o contrário do que ele perguntou então seria não só para o Jaffer mas para a mesa toda mais alguém aqui obrigado Obrigada meu nome é Carla Pacheco sou pesquisadora da FGV Direito e eu gostaria de saber a opinião da mesa em relação às startups que são brasileiras que estão atuando sob as leis nacionais quando elas têm o produto o serviço atuando no mundo todo em redes sociais por exemplo que são ou seja até sobre sobre a internet como fica o que vocês orientam essas empresas iniciantes como elas devem se adequar a questão dos dados e dos processos de coleta e processamento de dados sobre as leis nacionais e nessa atuação também sobre a internet é uma boa pergunta posso responder a pergunta? Obrigada estou curiosa onde o Brasil está no conflito entre China e os EUA agora em termos especialmente da confrontação tecnológica entre os dois Obrigada Alina Oi, tudo bem Luiz Marriurel é pesquisadora do Instituto Igarapé eu acho que eu tenho duas perguntas uma é para o Jefferson e outra é para o Nilo obrigada a todos pela apresentação acho que a minha pergunta é para o Jefferson como o GSI como o DECIC mais especificamente vê a implementação eu sei que a gente ainda está no primeiro passo da estratégia primeiro como vocês pretendem incorporar o feedback os inputs da consulta e além disso como você vê indo adiante esses pilares estratégicos que você passou bem rapidamente sobre eles se tornando planos nacionais porque a política nacional de segurança da informação que foi aprovada alguns meses atrás ela prevê isso então eu acho que a minha pergunta é essa e também a pergunta sobre como você vê a inserção da sociedade civil e da academia nesses processos para além da consulta no processo de elaboração da estratégia nacional e para o Nilo eu acho que é mais na área de IoT e pensando selos e pensando a mudança do entendimento sobre o que o selo comunica e aí enfim muito informada sobre a discussão sobre Trustmark sobre IoT Security Trustmark enfim a DCMS no UK fez uma consulta pública sobre o tema e como pensar enfim do lado do consumidor como o consumidor pode estar mais informado a partir desse selo então eu gostaria de saber se isso é algo que tem sido discutido como a Anatel vê essa discussão sobre seja Trustmark ou um selo que seja dedicado para a segurança de produtos ou seja a adaptação de selos eu acho que isso mais especificamente obrigada bom mais alguém? ou então eu só gostaria de fazer também algum comentário aqui para deixar a mesa completamente à vontade para reforçar a pergunta da nossa colega sobre a guerra entre Estados Unidos e China ou os Estados Unidos contra a China em relação ao caso da Huawei talvez essa questão também ele não fala do Nego Pasquale quer dizer como o Brasil ele lida com essa questão da certificação da segurança do produto porque até o momento não há uma indicação clara de que de fato esteja sendo utilizado o aparelho para espionagem e também dentro desse campo de espionagem em cyber security no perigo do governo Dilma Rousseff foi vazada a informação que a presidente dos Estados Unidos foi espionada diretamente no seu telefone pela agência de espionagem americana então nós temos um fato que parece que existe comprovado e uma hipótese a hipótese ganhou relevância no caso do Huawei e uma outra pergunta que eu acho que talvez tenha sido objeto de meses anteriores que eu cheguei agora para essa mesa sobre eleição a questão de como essas tecnologias estão sendo discutidas também no âmbito desses órgãos do governo e o impacto disso sobre o processo eleitoral para garantir a segurança da vontade da população a escolha do seu candidato bom então eu gostaria de propor começar com Nilo Pasquale seguindo aqui e terminar com o nosso keynote speaker nessa bateria de respostas aqui pedindo a vocês que fossem o máximo possível breve ficar marcando aqui nós talvez temos três minutos para cada isso é um tempo bom obrigado Evandro eu acho que nem tudo cabe a Anatel se posicionar principalmente na questão de processo eleitoral eu acho que transcende um pouco o escopo de órgão técnico e agência reguladora que nos cabe eu acho que a gente nunca chegou a discutir isso como algum tipo de posicionamento da agência foi uma questão de selos de segurança vou dar um trás para frente eu espero ter notado todos os itens aqui que eu posso manifestar a gente discutiu isso já intensamente ainda não tem nada decidido a gente vê movimentos no mundo de outros reguladores inclusive pensando em coisas desse tipo a principal preocupação acho que você até mencionou um pouco como as pessoas vão entender isso quer queira quer não se você colocar um selo lá dizendo que esse é um produto seguro quem é leigo vai entender que ele é seguro então no momento que ele for violado porque isso é uma probabilidade de acontecer quem é o responsável por ter feito isso agora eu comprei tinha um selo e eu fui violado meus dados vazaram olha a culpa de quem entra muito em questões de direito do consumidor e da própria da expectativa legítima do que aquele selo representa para quem não é especialista no assunto para a gente quem é especialista vai entender muito fácil eu não selo no momento porque naquela hora ninguém tinha descoberto um jeito ainda de borrar o equipamento no dia seguinte isso pode acontecer então a reserva para o selo de segurança está muito relacionado às questões de relação de consumo e entendimento do consumidor mesmo e é uma preocupação de todos ninguém tem certeza de como fazer isso ainda é que nem o selo do Inmetro a gente às vezes vê o selo do Inmetro e acha que o produto é seguro em todos os aspectos possíveis e não necessariamente foi testado para tudo aquilo então é algo que está na discussão mas a gente olha com muita reserva a possibilidade de criação de um selo de fato a gente está enxergando muito mais no testar alguns requisitos de segurança de produtos mas não dizer que aquele produto é seguro ou fazer uma afirmação tão generalista a esse ponto menos dizer que ele tem algum mínimo de requisitos de segurança aqui passa muito pela discussão de educação do consumidor de ele entender as vulnerabilidades os cuidados que ele tem que ter quando ele está online esse tipo de coisa a educação para o mundo digital é algo que ainda é incipiente e é algo que a gente tem que trabalhar muito ainda como sociedade as pessoas sabem que não devem falar com estranhos na rua coisas desse tipo mas nossas crianças não sabem que não é para ficar falando com pessoas lá no Facebook ou no WhatsApp os cuidados que nós temos no mundo real a gente não leva isso para o mundo digital e isso é boa parte do problema que a gente vive também e parte de questões de educação mesmo para esse mundo são posicionamentos pela guerra entre China e Estados Unidos não tem muito o que falar como órgão regulador o que a gente pode dizer é que a gente está acompanhando isso na prática como foi bem levantado acho que o Ian mencionou essa questão indo para a rede 5G a gente não tem muita opção de fornecedor global disso e as redes de telecomunicações elas estão inseridas numa cadeia mundial de suprimento de produtos e são poucos são três grandes players mundiais a Huawei é um deles o outro é a Ericsson e o outro é a Nokia esses são os três grandes players mundiais de redes de telecomunicações a gente não está falando do celular a parte de rede tem uma série de outros mas só esses três juntos já contam por quase 90% do que existe de redes no mundo então você na prática você está discutindo se você vai tirar um player que representa quase um terço do mercado pensando que ele vem com produtos com preços muito inferiores dos outros dois isso é muito relevante quando você está discutindo quem vai fazer a primeira rede 5G completa comercial quem vai fazer esse diploma de primeiro o que você vai distribuir para a população em rede 5G então o debate está nisso não é uma questão de ignorar o que está acontecendo é lógico que a gente tem que acompanhar isso muito perto o Evandro levantou casos reais e casos supostos a gente tem uma possibilidade de vulnerabilidades e temos casos de coisas que de fato aconteceram então é isso que a gente está monitorando mas na prática a gente não tem como afirmar nem um lado ou outro hoje é o máximo que como órgão e cantor eu consigo falar agora eu acho que esses eram os pontos que eu tinha que mencionar acho que eu estou perdendo os três minutos de muito desculpa e obrigado novamente mais que responder as perguntas propriamente acho que eu vou utilizá-las para levantar outras perguntas e fazer alguns comentários então sobre a questão sobre as startups brasileiras o que eu gostaria de falar é que tem toda a discussão sobre privacidade mas algo que é muito importante para o antitrust é também quando toda regulamentação de privacidade pode na verdade reforçar o poder de mercado de empresas já estabelecidas ao elevar barreiras de entrada para entrantes então por exemplo eu posso ter empresas muito grandes que tem capacidade de comply com toda essa nova regulação mas eu posso ter empresas pequenininhas que não conseguem se desenvolver porque pode ser muito caro eu atender todos os requisitos e com isso eu dificultar a entrada de competidores que poderiam contestar o poder de outras já estabelecidas então assim é só para dificultar um pouco mais a equação a privacidade com certeza tem muitos elementos absolutamente relevantes mas quando a regulação chega a ser de tal modo que ela impeça outros entrantes de equivalizar por exemplo enquanto ele toma dos seus dados e aí levando essa questão também para o ponto que o Luca trouxe lá no começo do seminário sobre a regulação e as diferenças de regulações entre países gerando barreiras também então eu posso ter regulações internacionalmente que são tão distintas que o custo de uma empresa oferecer o mesmo produto em um país e em outro vai ser muito alto e às vezes isso pode até impedi-lo de entrar então como levar isso em consideração também a interoperabilidade jurídica e quando a gente olha em poder de mercado do ponto de vista de CAD por exemplo às vezes a gente analisa uma operação numa indústria que parece não ter nada a ver com segurança com tecnologia mas na verdade o que às vezes é importante a gente olhar é onde todos os dados daquela empresa estão sendo armazenados onde é o storage de tudo isso porque eu posso ter uma indústria que com automatização acaba dependendo muito de sensores e você consegue acabar tendo todo o poder sobre essa indústria sem atuar naquele setor mas apenas pelos dados então esse é um ponto que eu também aproveito para levantar e aí em relação à questão China e Estados Unidos também eu não respondo diretamente a pergunta mas levanto essa dicotomia para dizer que toda essa discussão que tem sido travada pelo menos dentro do CAD tem sido extremamente rica em perceber que de fato a gente está com uma questão regulatória um problema difícil para o qual as soluções não estão muito dadas e a existência de diversidade também é muito interessante para a gente conseguir ter mais elementos para encontrar o melhor caminho Obrigada eu queria propor que a gente monte mais um painel só para discutir essas questões que são muito interessantes e merecem um debate bem aprofundado vou tentar rapidamente endereçar algumas das questões e com relação ao primeiro ponto trazido pelo Bruno e por mais um colega sobre a questão do enfim se os organismos internacionais estão em posição de dar uma resposta no contexto do direito internacional ou se a realidade vai vencer eu diria que existe uma discussão muito profunda sobre esse paradoxo da internet que ao mesmo tempo que ele é global que não conhece fronteiras ele é experimentado dentro de estados nacionais com suas jurisdições com suas estruturas reguladoras jurídicas enfim e me parece que todos os países estão nesse momento em busca do que a Patrícia mencionou que é a interoperabilidade jurídica qual é o seu fórum e o mecanismo para construir essa interoperabilidade eu acho que tem muitas respostas então é claro que o papel dos organismos internacionais é relevante ainda no sentido de fornecer um locus para discutir tratados por exemplo a gente mencionou a UIT o Jefferson mencionou a convenção de Budapeste por exemplo do mesmo modo me parece que também arranjos em que se busca a harmonização de legislação são positivos e a gente agora com a lei de proteção de dados claramente anotou um arranjo tendente para o modelo europeu o que facilitaria também em tese que os dados fluíssem e que se pudesse ter uma harmonização em termos de enforcement então me parece que existem vários caminhos e o que é importante é que a gente tenha espaços para discutir conceitos e visões comuns que possam nortear essa busca por soluções com relação a pergunta sobre startups eu acho que eu reconheço plenamente as dificuldades de uma empresa nascente de base tecnológica lidar com múltiplas jurisdições especificamente no que concerne a dados pessoais embora muitas normas nacionais tenham efeitos transnacionais efeitos de transbordamento no caso europeu em particular já existe muita discussão sobre em que situações o GDPR se aplicaria a empresas estrangeiras existem já entendimentos no sentido de que é necessário que você esteja especificamente mirando aquele mercado então como por exemplo você vai ter um site com preço em euros ou escrito em idiomas europeus então existem critérios que ajudam a identificar se você só por acaso foi acessado pelo europeu ou se você está mirando o que afetaria a necessidade de você se adequar em maior ou menor medida a esse marco jurídico então minha sugestão seria olha para o brasileiro faça o que é possível que naturalmente você vai se adequar a alguns parâmetros que são globalmente reconhecidos com relação ao conflito entre China e Estados Unidos eu acho que o Milo trouxe elementos muito precisos muito concretos nós temos observado globalmente diferentes reações a esse cenário então alguns países têm seguido a linha adotada pelos Estados Unidos outros têm intensificado os esforços com relação à identificação de mecanismos de certificação por exemplo ou de auditoria que permitiriam assegurar um grau de segurança às suas redes conforme mencionado pelo Milo é um tema ao qual estamos atentos e que nós estamos estudando eu diria que do ponto de vista do MCTIC que está preocupado com a estrutura de telecomunicações brasileira os aspectos ligados à existência de poucos fornecedores e aos custos são elementos que são muito relevantes em nossa análise inclusive considerando a grande dependência das redes existentes sobre equipamentos de fornecedores chineses então certamente não é uma discussão que seja simples para nós tomarmos como país em desenvolvimento que tem esse grau de dependência de fornecedores da China eu menciono que no caso Snowden que foi mencionado pelo professor Evandro a reação que se tomou naquele momento em termos de segurança dos dados da administração pública federal foi por meio do decreto 8135 que estabeleceu que dados de governo em regra deveriam transitar somente por redes fornecidas por empresas controladas pelo Estado isso gerou uma complicação em termos de contratações públicas porque as empresas existentes SERP ou Telebrás e outras muitas vezes sequer tinham capacidade de atender às demandas existentes então esse decreto 8135 foi revogado no final do ano passado entendendo-se que era possível contratualmente estabelecer requisitos de segurança ainda que de fornecedores privados que assegurassem que enfim houvesse confiança nos serviços fornecidos então é uma experiência anterior um precedente interessante sobre o qual podemos pensar e por fim o tema de eleições é um tema bastante delicado e que tem sido discutido também em muitos países do mundo e parece que existem dois temas a serem tratados então de um lado existe uma discussão sobre uso de dados pessoais no contexto micro-targeting eleitoral então dados coletados em contextos diversos utilizados para fornecimento de propagandas políticas especificamente destinadas a pessoas mais suscetíveis a certos tipos de argumentos existe portanto uma discussão de dados pessoais que quem sabe a autoridade poderá endereçar futuramente existe também uma discussão sobre fake news que foi uma discussão muito viva no contexto eleitoral brasileiro do ano passado e o tribunal superior eleitoral de fato montou um grupo de trabalho envolvendo diferentes órgãos públicos e também privados e a abordagem adotada pelo governo nessas últimas eleições e por outros países também era de buscar incentivar comportamentos construtivos por parte dos atores privados então iniciativas voltadas fact-checking por exemplo fortalecimento de fontes digamos assim de melhor recutação então houve uma decisão de não intervir ou não regular de maneira incisiva a dinâmica de fluxo de informações na internet confiando que a própria lógica do mercado seria capaz de dar soluções essa é a resposta correta? não saberia dizer mas é um tema que está em discussão em muitos países e com relação às perguntas da Marie como o DSLIV incorporará os outputs da consulta pública é uma boa pergunta mas somos um departamento muito pequeno a intenção de lançar a consulta pública é por volta do mês de julho dependendo do nível de contribuição a quantidade de contribuições recebidas deve-se levar um ou dois meses para analisar todas elas respondê-las e incorporar na medida do possível aquilo que for mais apropriado adequado e interessante em termos de estratégia nacional claro que não é um trabalho fácil como ir adiante com as ações internacionais as ações propostas na estratégia elas basicamente servem mesmo como um norte como um guia mas para cada nova discussão no plano internacional vai ser preciso aprofundar a posição brasileira levando em consideração todas as condições nossas de recursos de poder no sistema internacional você não dá para imaginar que a estratégia vai já tocar em todos os pontos possíveis para cada discussão que acontece em todos os foros internacionais o que às vezes demanda uma atuação muito pontual uma discussão muito pontual para todos os fenômenos da segurança cibernética que são discutidos então a gente vai precisar criar mecanismos e aí já entrou na outra pergunta que você fez de como engajar a sociedade civil a academia nas discussões internacionais criar esses mecanismos que em certa medida já existem mas eles são não institucionalizados são fracos eles são sendo criados mesmo para que essas discussões internacionais também possam absorver as contribuições da sociedade civil da academia e assim a gente fazer tal como na governança da internet tenha ido levando posições brasileiras cada vez mais fortes porque elas são produto de uma interação consistente e estudada com o setor civil empresas é isso que se espera também para o meio cibernético a pergunta sobre o direito internacional o sistema ONU as Nações Unidas seria utópico ou não essa pergunta é muito boa e acho que deveria servir até como uma nova um novo seminário afinal de contas o Brasil provavelmente assumirá a presidência do UNDD o grupo de especialistas da ONU para as questões de segurança internacional na primeira câmara da ONU então essa responsabilidade que é gigante ela tem que levar também isso em consideração quais são as possibilidades reais de um plano internacional no sistema da ONU trazer um pouco de ordem nesse sistema que hoje parece anarquico ainda mais anarquico que já é o sistema de estados esse que você falou aqui de relações internacionais que o reino e os neorrealistas enxergam e prevêem que o sistema internacional deve buscar sempre a ordem uma ordem internacional baseada nas unidades as unidades são os estados o problema é que no meio cibernético e aí eu tendo mais a concordar com o Boo o Henry Boo e outros da teoria liberal é que no meio cibernético não dá para pensar só nos estados como os únicos atores você tem as empresas internacionais que são atores relevantes os próprios indivíduos que podem poder se alterar e perturbar essa ordem mas principalmente que são atores agora cada vez mais relevantes que são esses proxias ou milícias cibernéticas que atuam ou às vezes individualmente ou às vezes em nome dos estados de alguns governos então essas questões complexificam elas complicam demais o que pode ser feito porque o sistema internacional hoje está baseado em estados e na responsabilidade que tem os estados como os atores de direito internacional e esses outros atores que nós falamos aqui eles não são atores responsabilizados mas de que forma os governos então e representantes dos estados podem trabalhar para que esses agentes se atuarem de forma indevida possam ser responsabilizados ou trazidos ao direito também são questões delicadas complicadas mesmo que o NDD tenta trazer até hoje até agora acho que foram quatro ou cinco relatórios aprovados eles tangenciam essas questões e o NDD vai ter que tratar melhor disso com uma possibilidade de fonte de respostas para essas questões que são bastante complicadas o fato é que o mundo hoje está bem dividido você tem um bloco de países liderados pelos Estados Unidos Europa e Japão que não quer ver alteração desse desse formato que nos encontramos hoje e se não se esse formato serve a eles é porque também todos eles extraem o máximo de benefícios do sistema como está hoje ou seja manual de Itália as regras do direito internacional do sistema humanitário as regras do direito humanitário se são válidas hoje é porque interessa a eles mantê-los e um outro bloco o qual acho que até mesmo o Brasil pode se encaixar é de que é preciso rever essas regras será que elas realmente se adaptam aos novos fenômenos da internet da segurança cibernética principalmente no caso da guerra cibernética e não só esses Estados estão preocupados com isso algumas empresas privadas Microsoft por exemplo lançou o Digital De Nível Convention e uma proposta de uma organização internacional neutra para fim de atribuição já demonstra um pouco de que os Estados alguns países não estão sozinhos nisso há necessidade inclusive aí quando escreve a Microsoft de que algum novo arranjo mais dentro do direito internacional seja pensado os instrumentos os mecanismos talvez sejam não tão atuais assim mas o direito internacional como fonte legítima para estudar inclusive os fenômenos novos da segurança cibernética deve ser sim o nosso objetivo Obrigado Muito brevemente sobre a segurança e a União eu vi para mim quando eu era um experto não na ITU mas na União 5 anos como geopolítica o tema é Jefferson estava dizendo e como os poderosos estados que ele mencionou são muito reluquidos para permitir a União ter algum impacto no, por exemplo drafting um cibercrime convencional treaty ou ciberseguridade porque eles estão felizes com o que as coisas são e eles realmente não querem outros países ter mais poder como eles se deveriam se a União envolvente no processo em termos de broadening de multilaterais a multistakeholder eu concordo com o que Jefferson disse que o Brasil fez cinco anos com o NAP Mundial foi um de mais substantiante exemplos de experimentos com isso e eu acho que se permane em este impasse onde o União e Europa e Japão e não permitirão a União tomar um maior role que muitos estates querem encontrar outras para fazer esse tipo de coisa que pode ser um que você pode lembrar alguns famosos internet juridicos Jefferson mencionou anarchy eu esqueci que US court famously said o First Amendment demanda chaos cacophony so this is not a trivially stated outcome of the system that we have today some states at least are very in favor of this anarchy I think there are other ways of reaching broader international consensus data protection has been mentioned and actually over 130 states including the EU now have European style comprehensive horizontal data protection laws and the Council of Europe's recently updated data protection invention has a number non-European parties already Brazil is an observer to that and could ratify that convention if it wanted to given it's new law Russia is a party it's a shame Russia has not been able to ratify the Budapest Convention on Cyber Crime that's another example of a very broadly supported at least in the democratic world convention outside Europe and outside of Europe I think BRICS is a very interesting forum to experiment with other areas of regulation BRICS plus so the BRICS plus OECD competition is very interesting as a configuration secondly on elections I'm actually just doing a research project at the moment for the Commonwealth which is the 53 roughly members former members of the British Empire to put it very bluntly and impolitely but who cooperate on a range of good governments and democracy and development issues now one thing that's interesting about it I'm disappointed to tell our colleague from the teleco regulator is where polling is relying on voting machines and reporting of results via telecoms networks obviously the reliability and security of those networks is important so there is something there for telecoms regulators even if it's not the main focus obviously data protection is very important thinking about media fake news disinformation but the very straightforward and obvious issue if you're using computers at all in your election process and some countries do more than others you have to be very careful indeed in making sure that those computers are you're following good cyber security practice especially if people are casting votes on them then it really is critical to your population's confidence in the outcome of the election that you have very strong processes in place to maintain the security of those systems most of the commonwealth like the UK still use pencil and paper to mark their ballots and I think from a cyber security perspective there is a lot to be said for that but those countries are still using computers to manage their electoral registers for example which is another obvious place that states who I won't mention who have shown a great interest in disrupting other countries elections over the last five years that's a place for them to go so as people said there are at least three or four more panels worth of discussions on these questions thank you thank you Obrigado.